Seja bem-vindo ao canal GBF, meu nome é Geraldo Barbosa Filho, nascido em 6 de 4 de 1964, natural de Ribeirão Preto, São Paulo. Sou engenheiro mecânico e pós-graduado em Física, lato senso pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, mas o destino me fez professor. Estou de volta no Youtube com um novo canal, canal GBF, substituindo o antigo canal de mesmo nome com aproximadamente 20 mil inscritos, o qual foi invadido e não consegui recuperá-lo. E como um bom brasileiro não desisto nunca. A aprovação de meu filho mais novo no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, primeiro lugar nas vagas ordinárias, foi o alento que me faltava para o projeto de um novo canal. Parabéns, meu filho. Parabéns. O público-alvo deste canal é o estudante universitário e do ensino médio. A estrutura do canal GBF é constituída de playlists voltadas para o público universitário e para o público do ensino médio. A playlist número 1 é um curso de resistência dos materiais, mais especificamente anotações de sala de aula, que consta de 27 aulas, teoria com exemplos resolvidos, que já está publicado. A playlist 2 é um curso de mecânica dos fluidos, teoria com exercícios resolvidos, que está em construção, aproximadamente 50% já está pronta dessa playlist número 2. A playlist número 3 é a resolução comentada dos exercícios do livro Mecânica dos fluidos, do autor Franco Brunet, que está em construção e 50% também já está pronto. A playlist número 4 é a resolução comentada de exercícios do livro Resistência dos Materiais, do autor Ribbill. Esta playlist eu vou fazendo aos poucos à medida em que for os pedidos dos internautas para se resolver exercícios desse livro, sendo que tem uma infinidade de exercícios nesse livro. A playlist número 5 é voltada para os dois públicos, tanto o universitário quanto o ensino médio. É uma playlist que eu gosto muito. Demonstrações para quem gosta. Aqui nessa playlist você terá demonstrações de equações da física, da matemática. A playlist número 6 é a resolução comentada passo a passo do PAS, Programa de Avaliação Seriada da UNB Brasília. As provas de 2005 até 2022, etapa 1, 2 e 3. Etapa 1 e 2 já estão tudo resolvidos, basta gravar. A etapa 3 precisa ainda fazer a diagramação e gravar. A playlist número 7 é a resolução comentada passo a passo do ENEM de 2010 até 2022, resolução pronta, falta somente gravar. A playlist número 8, finalmente, é uma resolução comentada do passo a passo do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, as provas de 2010 até 2022. As provas também já estão resolvidas, falta só gravar. Pela estrutura do canal, já deve ter percebido, gasta-se tempo e dedicação. O canal GBF é um canal de educação. Assim, ajude a manter o canal atualizado. Qualquer Pix é muito bem-vindo para deixar ele atualizado, investir em maquinário e o tempo gasto também para disponibilizar essas aulas para aqueles alunos que necessitam de uma explicação mais detalhada. Críticas, sugestões, aulas particulares, dúvidas em algum exercício, entre em contato pelo meu WhatsApp. e o Instagram, minha conta do Instagram já está vindo aí. Educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Seja bem-vindo ao canal GBF. E aí E aí E aí E aí E aí